O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, foi eleito membro da Executiva Nacional do PSDB em convenção que ocorreu nesta sexta-feira em Brasília. A legenda também alçou o ex-ministro e ex-deputado Bruno Araújo de Pernambuco como presidente nacional do partido para um mandato de dois anos. O chefe do Executivo esteve na capital federal acompanhada da deputada estadual e líder do PSDB na Lespe, Carla Morando. É a primeira vez que um nome do ABC, do PSDB, alcança um posto como este na convenção nacional. Orlando Morando passa agora a ser cacique no PSDB. Na rede social, Orlando Morando destacou que o novo PSDB começa agora, alinhado com líderes como o governador João Doria e com posicionamento forte. Repórter Leandro Amaral. Obrigado. Obrigado.